Música 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 Abaça os nexos de novo Eu quero que eu não vou, não esquece de tocar Mais forte, mais de cima 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 Flex, separa Flex, separa Bora, bora, primeiro Escreve o salão da frente Flex, sai Flex, sai Flex, sai Corta Precisa Boa! Agora, não, 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 esquece! Isso! Separa! Separa! Pega o copo inteiro com esse canto! Boa! Isso! Boa! Separa! Separa! Boa! Vai, vai, vai! Calma! 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, Pega o seu quadro! Cortou! Tira o ovo! Tira o ovo! Vem! Vem! Abasquece! Vem! Abasquece! Vem! Vai direita! Vem pra jogar! Vai embora! Vai lá! Vai direita! Isso! Pega o seu quadro! Pisa pra cá! Pega a distância! Pisa pra cá! Pisa pra cá! Pega a distância! Tem que vir hoje! Tem que vir hoje! Vem! Pate mais! Pate mais! Pate mais! Ei! Ei! Isso é mais ativo! Isso é mais ativo! Vem! Pega a distância! Vem! Pega a distância! Vem! Vem! Colque a distância! Vem! 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 Fale de baixo, bate em cima. Fale de baixo! Fale de baixo, bate em cima! Temos uma unha, dois,gate direto e justo! Fale de baixo, bate em cima. Fale de baixo, bate em cima! Fale de baixo, bate em cima! Tem que mover, Campeão! Tem que mover, Campeão! Tem que mover, Campeão! A gente vem! Movimenta! Tem que mover! Tem que mover! Bota mais um! Bota mais um! Isso! Boa! Uma! Boa! 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 Levante, medieval! Levanta a mão. Boa! Pode vir o dois! Isso! Não excita! Abaixo e pressa! Abaixo e pressa! Abaixa o queixo. Abaixa o queixo. Abaixa o queixo, abaixa. Movimenta agora. Tem que mover. Bora. Bota um, dois. Abaixa o queixo! Abaixa o queixo! Abaixa o queixo! Abaixa o queixo! Vai dar um, vai dar um, vai dar um, vai dar um. Vai! Boa! Abaça o que é? Abaça! Boa! 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 Abaça o que é? Boa! Professor, bota o meu topo. Boa! 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 Aplausos